E atenção, olha, você certamente já ouviu falar de dislexia. O transtorno afeta a agilidade de leitura e escrita. Mas quando percebida, logo cedo é possível superar as dificuldades. Acompanhe. Um, dois, três, quatro. Quem vê essa pilha de livros nem acredita que o dono deles teve algum dia dificuldades de leitura. Há seis anos, o filho da professora Luciane foi diagnosticado com dislexia. Aquele interesse, aquela busca que a criança tem da descoberta dele, isso não acontecia. E eu comecei a ficar preocupada. Então, a partir daí, eu procurei ajuda na fonoaudióloga e procurei sanar essa dificuldade com a ajuda da fono. A partir daí, Luciane lembra que a superação foi incrível. Hoje, o filho da professora tem 12 anos e, segundo ela, a leitura tem sido uma constante descoberta. Hoje, ele não tem mais dificuldade e eu tenho muito, eu tenho recebido, assim, grande satisfação em ter como um grande leitor. Hoje, ele é um grande leitor e com, quer dizer, curiosidades e uma criança, assim, um pré-adolescente inteligentíssimo que está sempre em busca. Falta de vontade de ir à escola, assim como notas baixas em relação aos demais alunos da turma, podem ser simples sinais de dislexia. Por isso, o papel dos pais é de grande importância já nos primeiros momentos da alfabetização. De acordo com dados da Associação Internacional de Dislexia, cerca de 17% da população mundial tem esse problema. A fonoaudióloga Fernanda Barros destaca que, nas escolas, a dislexia é a chamada de dificuldade de aquisição de leitura e escrita. A professora, dentro de uma sala, vamos supor, de 20, 30 alunos, ela percebe que uma ou duas crianças não conseguem aprender a ler e escrever. Dez escolas de Rio Verde já fazem parte de um projeto de combate à dificuldade de leitura. E a gente tem conseguido eliminar o diagnóstico de dislexia. As escolas de Rio Verde nos recebem com braços abertos e, desde que nós começamos o nosso trabalho, não tem um diagnóstico de dislexia nessas escolas que eu trabalho. Por quê? Porque a gente atende pontualmente. Então, na hora certa, essa criança é atendida e o problema é superado. Quando existe a aceitação da família e o empenho dessa família, junto com a escola e o profissional, as crianças superam, que é uma maravilha. É emocionante. O sucesso do tratamento depende da união de várias forças, sendo escolas, pais e profissionais especialistas. E falando desses profissionais, os nossos cumprimentos à doutora Fernanda Barros, excelente fonoaudióloga, especialista, competente e que tem feito a diferença em nossa região sudoeste e em todo o estado de Goiás. Um abraço à doutora Fernanda, ela que tem idealizado esse trabalho aqui e ajudado muitas crianças, principalmente aqueles que têm problema de dislexia.